E aí, manos? Beleza? Aqui é o Patoff, estou aqui com o Sterinho e com o Drizzy. Por que o Sterio primeiro? Você gosta mais do Sterio agora? É porque o Sterio volta. É sempre... Não, eu sempre fui. Não, estou aqui com o Drizzy e tal. Agora é o Sterio. Não, beleza. Não, tudo bem, tudo bem. Gente, vocês vão deixar agora no comentário se a culpa é minha dessa situação, entendeu? É só isso. Deixa... Aí fica... Ah, não tem vídeo. Eu não tenho mais amigos, pessoal. Não existe amigos mais na minha vida. Eu ia até falar que o link do canal do Drizzy está aí na descrição que sempre está, o do Sterio também, mas ele não põe vídeo. Ele não põe vídeo. Não, tem vídeo, gente. Tem vídeo. Entra lá que tem vídeo. Vai segurando. E o do Sterio tem vídeo no canal do Sterio. É muito funkeiro, né? E tem no meu canal também. É muito mais segurando. Então assim, aí o Drizzy depois fica... Ah, eu não sei quanto você está reclamando. Eu já matei quatro negros aqui no respawn. Mas é sua obrigação. Você tem que carregar o time. Você é professional player de God? Você que é o competitivo. Competitivo player? Ó, cinco já. Eu não sei vocês, mas eu deito nesse jogo de uma maneira que eu vou correr, tá bom, Patife? Porque eu vou exportar do outro lado aqui, ó. Então corre aqui, ó. Segue o pai, Patife. Vai, vai, Drizzy, carrega. Segue eu, que é sucesso. Carrega a mochilinha aqui. Ó, já tem um aqui. Tem outro por aí, ó. Aqui na direita aqui, ó. Ah, voltou, voltou, voltou. Esse aí ele vai morrer já. Vamos voltar que virou respawn já. Caralho, tio. Volta, querido. Volta, todo mundo voltando. Todo mundo voltando. Eu só tô vendo a bunda do Drizzy nessa gameplay. É essa graça do bagulho. Ó, tem um aqui já também. Morreu. Ai, 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 tem outro. Mata, Patife, que eu tô sem munição. Acabou a minha bala. Eu vou pegar a arma, tá bom? Eu vou pegar a arma, tá bom? Acabou a minha munição. Não tinha mais bala pra atirar. Eu não tinha mais bala pra atirar, querido. Eu quero reclamar desse jogo. Posso reclamar? Porque a auto-mira tá muito fraca, entendeu? O Patife queria que fosse igual na campanha, que ia apertar as duas vezes o de mirar e a mira fosse direto no cara. É, eu queria, na moral. Eu queria mesmo, porra. Tô jogando aqui no controle. Esse seria o jogo perfeito. Ah, mano. Morri, velho. Quando eu ia pegar o QS3. Aí, ó. Caralho, já morri 3 vezes, velho. Que merda! Fala mal, Patife. Salva a gameplay aqui pra você, velho. Nossa senhora. Eu matei um com o Hellstorm e eu atirei o Hellstorm no nada. Eu sou muito bom mesmo. Alguém grava a câmera aí. Depois eu só coloco meu webcam por cima. Opa! Depois você faz um vídeo pós-comentado como se fosse você jogando. Ô, já vi youtuber fazendo isso. Já viram? Dá pra reconhecer quando o cara faz isso, mano. Eu já fiz isso. Eu já tentei fazendo com uma bosta. Eu falei, nossa, não vou... Imagina fazer isso no GTA, fazer um pós-comentado no Mega Rampa. Nossa! Ah, meu Deus. Errei aqui a Mega Rampa, pessoal. Olha só que coisa mais chateada. Nossa, mas a galera tem que... Que isso? Mano, eu passei por um cara dourado. Aí o cara não me atirou... Ele... Ele é... Não, é clone. Tipo, o cara solta um especial que daí fica dois clonezinho dele e ele junta. Você não sabe quem é clone e quem é ele. Eu passei... O clone não fez nada. Eu passei reto e fui embora. Eu não sabia que era. A primeira vez que eu encontro aquele filho da puta. Caralho, tá acontecendo, velho. Eu tô vendo um tiro aqui comendo solto. Ah, mano... Eu não tô entendendo nada. Morre não isso, velho. O cara matou no carrinho, mano. Que que eu tô fazendo aqui, velho? Que que eu tô fazendo aqui? Não quero admitir. Agora é tarde. Granada vindo! O cara morreu no carrinho, hein? Bom walker. Mas antes você do que eu, né, mano? Deve eu concordar aí. Ah, mas que caralho. Eu matei uma, morri pro outro. Ridiculamente. Eu não sei jogar COD. Essa é a real. Por isso que eu não tô gravando COD, gente. Eu não sei jogar COD. Tá mais na cabeça. Vamos treinar muito, Pati. Você vai virar competitivo e player. Próximo vídeo você vai trazer uma Moab já. Caralho. Promessa do Drizzy, hein, guys? Se esse vídeo não sair, já sabe quem, quem, quem ramelou. Vou dar uma bomba aqui só pra... Nesse vídeo, não sei, você já sabe que tem problema mental que não vai conseguir pegar o bagulho. Caralho! Caralho! Eu tentei que isso tava bom porque eu pensei que fosse de fumaça. Aí ela era flashbang e aí eu ceguei meu time inteiro. Gente, que desastre. Não cego não. Não tem friendly fire. Não tem friendly? Não. Então, guys. Olha o cara se matando. Puta que pariu. Essa aqui, na real, é minha segunda partida, tá? É, mano, é smoke mesmo. Eu tô muito louco. Foi os cara que jogaram o bagulho. É minha segunda partida de COD. Tá, só quero deixar isso bem claro pra vocês. Que eu não faço ideia do que eu tô fazendo. Da vida, da vida dele. Não, desse COD, né? Mas é que, mano, eu fiquei muito tempo sem jogar. Eu joguei muito beta. Ah, ó. Visão, visão. Vamos ver o que que essa visão faz aqui, ó. Uh! Ah, mano, é só na região! Que merda! Caralho, burrão, hein, mano? Que merda, que meme especial, velho. Que bosta. Caralho, tô no respaldo dos malucos, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Eu tô segurando o respaldo dos cara aqui. Eu sou muito lixo. Já tá respawnando e morrendo. Inverteu, inverteu. Virou, 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 virou. O mapa tá bonitão, hein, mano? Ah, ele tá vindo... Defumação completa. Defumação, a mina falou que eu defumei o cara. What? Nossa, não dá pra jogar essa porra em português, não, mano. Você vai ver quando ela fala picolé. Picolé? Ela mata o cara e fala picolé. Pode. Em inglês é I said. Aí os cara traduziu pra picolé. Picolé! Eu gosto de picolé. Meu Deus do céu. Matei um otário. Caralho, tô matando, tô matando bastante aqui, Drizinha. Aí, dois de uma vez. Eu mato. Olha aí. Eu também matei, matei. Matei dois de uma vez aí, ó. Tô smokando. Parece que eu sei o que eu tô fazendo. Ó, matei outro, viado. Até parece que sabe o que tá fazendo. Não, parece. Sério. Já matei uma porrada de cara aqui. Eu tô camperando hard. Tô parecendo um competitive player aí. Ó, Drizinha apareceu ali. Virou respawn, galera. Vira, vira, vira. Deixa eu ver. Ó, velho. Agora, bom, ó. Eu compensei. Eu não fiz nada. O jogo interminece com o dado. Eu matei para caralho. Eu matei mais dois seguidos, Pati. Vem segurar. Caralho, estéreo. Quem segura o estéreo? Ninguém segura o estéreo, mano. Vou fazer um final kill aqui, bonito. Caramba. Uou. Ó, garoto. Ah. Foi uma bosta. Foi uma bosta. Tô treinando. Eu tenho esse código que vocês pediram muito. E o Drizzi pediu muito. Ele implorou pra eu jogar código com ele. E o estéreo... O estéreo não sabe fazer nada. É que eu adoro ficar com dor. Eu chamei o Pati. Eu queria gravar com o Pati porque eu adoro ficar com dor nas costas aqui de ficar carregando ele. É, isso é real. Então assim, espero que você tenha gostado. Se você gostou desse, eu já vou treinar mais o COD, tá bom? Traz uns gameplay decente pra vocês. Esse foi ruim. Primeiro gameplay de COD. Quanto você fez, Pati? Quanto você fez? Fiz 6 barra 7. Ficou negativinho. 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 Ah, enfim. É isso aí. Um beijo. Beijo. O meu canal é melhor. Tá bom?